Salve galerinha do Zapabocas! Hoje a gente está aqui no Museu de Bebedouro, museu que conta o povo da história automobilística e aeronáutica aqui do Brasil, tá bom? Tem vários aviões, trens de ferro, maquinários agrícolas, carros, motos, vou estar mostrando pra vocês um pouco daqui, tá bom? Já mete o dedo no like, se inscreve, compartilhe com os amigos, tá bom? Comenta! É nóis! Vou mostrar um pouco pra vocês aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E é isso galera! Museu da Quintena Coelho E é isso galera! Museu da Quintena Coelho de carros, tratores, também antigos, aviões militares da época da guerra, você pode estar vendo aqui em cima um, tem mais dois aqui na minha frente, no seu galpão ao lado tem mais dois, também, lá de fora tem mais locomotivas, aviões comerciais, é uma coisa que é difícil aqui no interior de São Paulo, só que aqui em Bebedouro tem, o acervo antigamente era maior, só não sei por qual motivo e acabou e acabou diminuindo um pouco, tinha muito mais coisa tinha um helicóptero antigo aqui, já não tem mais, tinha mais dois locomotivos que eu já dei por falta também aqui, não tem mais mas é isso galera, ainda tem bastante coisa tem aqui a parte militar ó os aviões militares tem um tanque aqui atrás ó, tá vendo o tanque aqui aqui tem uma mina naval e aqui um torpedo naval também aqui tem um caminhão reboco de guerra puxava na época os canhões de guerra no caso ali ó tem um canhão de guerra ali ó ele rebocova aqui lá na época mais um avião de guerra aqui sistema de incêndio antigo tem várias coisas aqui galera tem uma bomba de contra incêndio aqui aqui pra quem nunca viu um holoforte ó acho que esse aqui ilumina um pouquinho né olha o tamanzinho tem ó gosta de dar nadadinho, barco com carro amplido na época guerra também aqui mais um avião ó mais um avião aqui de guerra que é o filme que eu aprendi pra mostrar pra vocês ó vamos lá mais um avião de guerra aqui bondinho de São Paulo ali tem um caminhão guerra também finalmente segunda guerra mundial ou talvez posterior também que serviu o exército não sei direito não tem plaquinha com a data dele o acervo tá bem grande aqui ainda galera tem bem cuidado por si só os aviões lá fora também tipo meio ao tempo mas aparentemente parece que deram uma lavada umas três semanas atrás eu vim aqui e eles estavam bem mais sujos e agora eles já estão bem mais conservados parece que deram uma lavada nele e e agora eu tô saindo pra fora né aqui mais um avião passando por baixo ó aqui os motores ó tem uma turbina aqui ó aqui tem mais ainda tem mais um antigo aqui também ó tem mais um antigo aqui também ó tem mais uma antigo aqui também ó pra baixar um pouquinho pra ver para quem nunca viu, CB 125 bicilindro, é rara de ver viu, aqui um chassi do Lincoln, também raridade, aqui o Ford Landau 1980, espetáculo, mesmo que na minha garagem não teria mais nada, e ainda tem bastante coisa galera, um aerolíris, parece uma caixinha de fósforo, quadrado, baverick quatro portas, mais um aviãozinho aqui, vou mostrar para vocês, mais um aviãozinho aqui, lembrando que esse daqui galera, a fuselagem dele é tecido galera, não é alumínio, fosquinha aqui, meia-cinco ó, originalzinho ó, o de módulo, ferrado também, modelo padrão galera, do Carmanguia, quem ouviu falar já do Carmanguia, modelo padrão, modelo de teste feito para projetar o carro na época, que era praticamente a matriz de fabricar o carro, é mais um avião aqui, é mais um avião aqui, cortou a gravação galera, desculpa, mais um avião aqui ó, só que está no estilo chassi, vamos dizer, e agora vamos levar para fora galera, lá tem os aviões comerciais, da Varing, extinta Varing no Brasil né, tem vários, aqui na frente do museu, tem um comercial, eu não tenho certeza, parece que o avião caiu na seleção cadarinha em 1958, tem várias coisas, estou mostrando para vocês, tá bom? E é isso galera, aqui galera, macros agrícolas aqui também ó, vários, monocilindros aqui ó, ciúrgitos aqui, monocilindros, roda de ferro esse ó, o antigo também, tem um monte galera, na hora que você deu dó de ver aqui, foi as locomotivas que tem aqui ó, tudo já em praticamente decomposição no tempo, você vê ó, esse rolo compressor aqui, e esse triodotrator a vapor, está aqui dentro do galpão ó, já começaram a deteriorar já também ó, apesar que é ferro fundido né, embora muito para apodrecer, olha lá, já começaram os pontos de ferrugem já, tem um guindaste aqui, ferroviário também ó, já está, tipo, começando também ó, pretende olhar já também, locomotiva de 1912, também, praticamente, já deteriorada, e essa daqui de 1888 galera, é praticamente a mais antiga do museu, olha o estado dela, já apodreceu praticamente ó, é que você me fala galera, praticamente uma história, voltando, sabe, igual o modo de dizer, do pó viés do pó voltarás, daí a gente estava praticamente voltando, no modo da terra já, ficou descendo tudo já, tá vendo, do jeito que está, da dona galera, uma coisa que, que era para conservar e hoje, já está deteriorando já, agora eu vou mostrar a parte dos aviões, ok? e aí é isso galera, aviões da, antiga Varin, extinta já né, não, não existe mais a empresa Varin, tem mais aviões, de guerra lá embaixo, vários galera, tem mais uma, também que está passando para o baixo, e, tudo ao tempo, isso aqui foi lavado mano, eu vim aqui, está com as, o mesmo, mais ou menos, no máximo, está bem suco, mas foi lavado, completa, agora está começando a cuidar, mas talvez eu vim, estava bem, descuidado, deixado ao tempo, aqui é mais um, antiga Varin aqui atrás, grande por acaso, aqui na minha frente, mais um, também, aviões raros galera, e hoje certamente, tem poucos desse daqui ainda, o museu, e aqui no museu de bebedores, você encontra ainda, esses aviões, da Varin, VASP, tem um da VASP ali atrás, é, acervo, tanto de carro, quanto acervo de guerra, é um clima que compensa, cultura né, não sei quanto tempo vai durar isso daqui, mas, parece que agora estão cuidando, é, é, uma época bem desleixada, como eu expliquei, tá vendo, aquele, tipo uma valetinha ali, ali passou o rio no meio, e um tempo atrás, isso já foi duas vezes, conseguiu de estourar a barragem, em cima da represa, bem acima aqui, e ela veio mudar aqui, tudo na época, passaram o carro, tem um carro lá dentro, tem um sinal de marca ainda, e, agora começaram a cuidar de novo, ficou um monte de tempos daqui, praticamente ao tempo, logo ele passou, esse tempo atrás, passou por quatro meses fechado, em reforma, lá dentro tá tudo novo, os carros tiraram tudo do chão, colocaram tudo em cima de cabalete, agora, igual falei, o dia que eu vim aos aviões, não tá lavado, agora tá tudo lavado os aviões, grama arrossadinha, e é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, e compartilha com os amigos, tá bom? até nós, tamo junto! Tchau!